Oi pessoal, bom dia. Eu tô indo aqui pra Paraty, vou passar pela estrada da Kazanga porque tá parado o trânsito, né? Hoje é dia 30, são uma hora e meio-dia e 13 minutos e eu vou aqui pela estrada da Kazanga pra cortar caminho que eu saio direto em Itamambuca. Do trevo de Ubatuba até o trevo da Iquiaçulia vem uma hora, tá muito parado. Tô aqui por dentro, pela Kazanga. Tô filmando pra vocês, mostrando a estrada como tá. Porque não tá tão ruim a estrada assim, entendeu pessoal? Tchau. 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 Agora vamos entrar no trecho de asfalto aqui da estrada. Tchau. 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 Bastante lugar que tem artesanato aqui, uma área bem assim rural, bastante mata pra quem gosta de andar, vegetação, muito linda aqui, pra andar de bike, né, pra vias de bike. Eu tô passando pra cortar caminho, por causa do engarrafamento, que eu vou pra Paraty ainda. Aqui dá pra andar a média de 20 até 40 km por hora, 30, 40, em média, é o que eu tô fazendo aqui. Uma paisagem muito linda. Voltamos à estrada de chão agora. Tchau. 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 Agora já pegamos um trânsito, né, pessoas também que estão se livrando do engarrafamento da Rio Santos, estão passando pela estrada da Kazanga também aqui. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.